Bom dia! Hoje é dia de ozonioterapia aqui em Garibaldi, na Clínica Selfie. Você que quer saber mais sobre ozônio, mandem um WhatsApp e aí eu vou deixar na descrição. Pode chamar aí que a gente vai respondendo todas as dúvidas relacionadas ao ozônio, essa maravilha da natureza que é natural. Tem uma descarga elétrica através de um gerador de ozônio aprovado pela Anvisa, mas é 100% natural. Não tem contraindicações, a não ser algum caso específico que é a G6PD para pessoas que têm esse problema, essa falta dessa enzima aí no seu organismo. Então, pessoas que têm alergia ao feijão normalmente não podem entrar em contato com ozônio. Então, se você não tem problema com o feijão aí, já é um bom indício de que você pode trabalhar com... pode se beneficiar com ozonioterapia. E quem quiser trabalhar com ozônio, a gente tem em todos os meios aí. A gente fornece o gerador, fornece material, óleos ozonizados, uma série de produtos aí para quem quer trabalhar com ozônio. Através da Mais Ozônio, a gente consegue ajudar esses profissionais aí a desenvolver essa técnica, esse tipo de formato de trabalho, que ele não é nada tradicional, porém muito antigo. Desde 1840, quando surgiu o primeiro gerador, os soldados da Primeira Guerra Mundial eram tratados, cuidados com ozônio. Então, você percebe aí a maravilha de que essa natureza aí nos fornece, tá? Então tá, obrigado a todos.